A cantora gospel Camila Campos, casada com o ex-jogador Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, foi diagnosticada com câncer de mama que se espalhou para os ossos. Ela revelou nesta quarta-feira 24, que está no sétimo mês de gestação de sua segunda filha, Sophie, e compartilhou a notícia com o público, mencionando que sua mudança de visual não se deve a um novo corte de cabelo, mas ao tratamento da doença. Há alguns dias, entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de sete meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos, continuou. Mas vou organizando devagarzinho com a ajuda de Cristo. Apesar de tudo, sigo crendo no poder do sangue de Jesus. Mas preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé. E sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno. E juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida, declarou ela. Camila pediu ainda orações por ela, pela bebê que está gestando, pela primogênita Bela, e pelo marido, Léo Zagueiro. Precisamos da intercessão de vocês.